A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Leva-me mais perto Onde eu te encontro Nunca ser perto Os meus pés me erguem Pois a vida glória Quero ver Quero ir a minha vida Essa vida eu te encontro Nunca ser perto Os meus pés me erguem Pois a Tua glória Quero ver Aqueles que querem ver a glória do Senhor Decaram aí uma palavra de adoração Que escolhe a sua luz de detalhe A palavra de adoração a Ele Porque Ele é crescedor Onde eu te encontro Que escolhe a sua luz de� Que escolhe a sua luz de outro Danejou Danejou Tua glória do Senhor Obrigado.